Ah, olha isso, mano. Hamburguizinho caseiro, velho. Então, né, mano? Tô mais nessa vibe de fazer coisa em casa agora. Quando tu mora sozinho, você acaba comendo muita porcaria e se rendendo ao iFood, né, mano? Olha isso. É um fantasma. Não, é o vento. Passa pelas gritinhas da janela, faz um barulhinho mó gostosinho. Eu gosto, mano. Mas, enfim, como eu tava dizendo, né, quando você é adulto e mora sozinho, você acaba se rendendo aos fast foods e iFood. Enfim, você se rende a comprar comida pronta, sabe? E hoje eu resolvi fazer um hamburguizinho em casa. E, cara, eu tô muito orgulhoso, mano. Olha só que belezura, mano. Isso aqui é mais bonito que qualquer Big Mac, velho. Vamos ver se tá bom. Mano, tá muito bom, velho. Sem contar que é muito mais saudável e bem mais barato do que comprar um hamburguer num fast food, né, velho? Mas é isso. Acho que eu vou começar a parar de ir em fast food. Eu vou começar a fazer só coisa em casa, mano. Isso é muito bom. Se começar a sair só em ocasiões especiais, sabe? O pudinzinho tá aqui me fazendo companhia. Olha que dó, mano. O pudinzinho, ele tá com um arranhadinho aqui, ó. Os gatos aqui em casa acabaram brigando. Aí o pudininho se machucou. Aí agora ele tá ficando só aqui no quarto. Mas, enfim, sejam bem-vindos ao último vídeo do ano aqui no canal. Já comenta aqui embaixo como foi o ano de vocês. E também, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, mano. Porque se inscrevendo aqui no canal, você vai ter um novo melhor amigo. Que sou eu. Beleza? Mas, enfim, como que foi o ano de vocês, mano? 2022. Eu não vou mentir, velho. 2022 foi o pior ano da minha vida. Se não foi o pior, foi sem dúvidas um dos piores. Foi o ano que eu mais passei por situações estressantes. Foi o ano que eu mais tive problema. Foi o ano que eu mais tive ataque e crise de ansiedade. Foi o ano que eu mais tive problemas pessoais, problemas financeiros. Enfim, foi uma avalanche de coisa esse ano. Cara, eu só quero que 2022 acabe logo. Então, que venha um 2023 o mais rápido possível. E um 2023 top pra mim e pra você que tá me assistindo. Graças a Deus, agora nesse fim de ano, tudo tá melhorando. Esse ano também foi o pior ano da história do meu canal. Foi o ano que o YouTube menos entregou meus vídeos. Porém, agora aqui no finalzinho, eu tô começando a dar um up de volta. Tô começando a crescer de novo. E eu tô muito feliz com essa conquista. E agora em 2023, mano, eu planejo fazer muita coisa diferente aqui no canal. Agora eu tô nessa vibe mais de tecnologia, mostrando coisas legais aqui pra vocês. Porém, em 2023, logo no começo do ano, eu já vou viajar, já vou começar a trazer alguns vlogs maneiros aqui pro canal. E eu tô pra fazer uns negócios muito da hora, velho. Então, fiquem de zoio aqui no canal, beleza? Uma atualizaçãozinha rápida aqui antes de começar o vídeo pra valer, mano. Pra quem não viu, o vídeo anterior eu postei sobre esse videogamezinho aqui que eu ganhei, velho. É um videogamezinho muito top. Ele roda vários emuladores, até de PS2 e Nintendo Wii. Roda jogos de Android e tal. E olha só o joguinho que eu instalei aqui recentemente, cara. Resident Evil 4, rodando liso, mano. Resident Evil 4 é um dos meus jogos preferidos. E eu acho que também é um dos jogos preferidos de muita gente. E olha só, mano, rodando de boinha aqui, velho. Esse consolezinho pequenininho, mano. Vamos pular aqui na janela agora. Vai ter uns zubizinhos ali fora pra gente pegar. Enfim, quem quiser saber mais desse console... Quem quiser saber mais desse console aqui, mano, Vai no vídeo antes desse daqui, que vai ter lá direitinho pra vocês. Mas agora, vamos ao que interessa, que meu amigo tem um negócio muito louco aqui. Né, pudimzinho? Tá só um soninho. Enfim, cara. Recebi essa encomendazinha aqui. E essa encomenda vai mudar toda a visão que você tem quando o assunto é controle de videogame, velho. Ah, eu queria agradecer a galera que me alertou sobre o umidificador de ar perto do PC. Porque não pode, porque estraga e tal. Eu não sei como que eu nunca pensei nisso, mas agora eu tirei o umidificador de ar de perto do PC. Eu deixei ele aqui por enquanto, mas eu vou ver outro lugar pra botar ele. Mas assim, por sorte, eu nunca fui muito de usar esse umidificador, tá ligado? Eu deixo ele mais de enfeite mesmo. Eu só ligo de vez em quando quando eu quero gravar algum vídeo, alguma coisa, tá ligado? Ele não fica ligado direto. Ah, mas vamos abrir isso daqui, mano. Que até eu tô ansioso, velho. Peguei a tesourinha aqui, né? Vamos abrir. Com bastante cuidado. Ah! Thunder Robot Revolution G70. Isso daqui é um controle de videogame, tá? Não só pra videogame, mas como pra PC, pra celular. E esse controle, ele é um controle bem premium. E ele é um controle que eu considero um controle profissional, tá ligado? Pra você poder jogar jogos competitivos e tal. Então vamos começar abrindo ele. Ele vem com essa embalagenzinha aqui. Que você puxa pro lado e tira como se fosse uma gavetinha. Cadê? Aqui, ó. Assim. E pronto. Acredito que agora seja só puxar e já vamos ver o controle lindo e maravilhoso. Então vamos lá, hein? Um, dois, três e... Ai! E pronto, mano. Tá aqui. O nosso controle. Incrivelmente incrível. Só pra essa embalagem aqui, mano. Vocês já estão ligados que esse controle, ele é super, ultra, mega premium, né, velho? É um negócio chique. Aí aqui dentro da caixa, ele é bem direto ao ponto, né? Nada de manual aqui. A gente já abre e já tem o controle. Então beleza. Vem aqui o dunglezinho pra botar ali nas coisas. Vem aqui, mano. Dois analógicos. E vocês devem estar se perguntando por que caramba tem dois analógicos. Esse analógico, ele é um analógico mais baixo. Enquanto o analógico que já tá aqui no controle é um analógico mais alto. Então isso aqui é questão de gosto. É pra você poder adaptar a sua jogatina. E veio aqui também botõezinhos, tá ligado? Pra você poder trocar com esse daqui. Olha que louco, mano. Basicamente é um controle que desmonta e você pode personalizar ele. E agora vamos tirar aqui o nosso controle. E meu amigo, controle, ele tem uma pegada muito boa, velho. Mas enfim, eu já vou mostrar pra vocês todos os detalhes do controle. Porque ele tem bastante coisa. Tem botão atrás, tem regulador de pressão. Ih, mano. Esse controle aqui é outro nível, tá ligado? E por fim, na caixa vem também isso daqui. Que é um adaptador pra você botar o controle no celular. Basicamente a gente vai conectar esse negocinho aqui atrás. Daí a gente pode pegar nosso celularzinho querido e colocar ele bem assim. E pronto, você tem um videogame, tá ligado? A entrada dele é USB-C, né? Pra poder facilitar a nossa vida. Agora só vamos checar se tem mais alguma coisa na caixa. Tem. Tem o cabo USB-C pra gente conectar ele direto no PC pra carregar. E temos aqui o manualzinho. Mas assim, né? Quem lê manual em pleno 2022? E prontinho. Tá aqui o controle com todos os acessórios dele. Agora vocês devem estar se perguntando por que que vem, mano, um joguinho de botão aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A gente basicamente só aperta bastante até o final mesmo e puxa. Tiramos aqui. Vocês podem ver que o controle é bem mecânico. Que louco, velho. E a gente tem aqui esses dois joguinhos de tecla. De botão, na real. Esse daqui é o botão normal, ó. Olha o barulhinho dele. Esse daqui é o mesmo botão usado em todos os controles, ó. Aliás, eu vou até pegar todos os controles aqui da nova geração pra gente poder comparar todos depois, né, velho? Então, beleza. Esse daqui é o joguinho de botão padrão que todo controle normal tem. Porém, ele vem com esse daqui, mano, que esse daqui é incrível. Esse daqui, basicamente, ele é como se fosse um clique de um mouse. Se liga. É, tipo, é um clique muito gostosinho e muito mais sensível, saca? Olha a diferença. Esse daqui você aperta e ele é duro, ó. Esse aqui, ó, é muito leve. Então, isso faz o controle ficar muito pica e muito mais precisão, muito mais profissional. Pronto. Temos aí o nosso controle com cliquezinho muito gostoso. Olha. Cara, isso é muito louco. Mas agora, uma pausa pra Blaze. Blaze é o maior site de jogos da internet. É um site onde você pode colocar seu dinheiro e jogar jogos pra tentar ganhar mais dinheiro. Porém, esse site é pra maiores de 18 anos. E se você não tem 18 anos, já pula esse anúncio. Porque esse site não é pra você. Na Blaze, você pode jogar vários jogos, como o Mine, o Crash e o Doubles. E agora, temos o DICE também, que é um jogo bem legal e bem fácil. Então, vamos lá. Funciona da seguinte forma. Você vai começar colocando um valor aqui. Eu vou colocar 500. E aqui, a gente vai ter essa bolinha, mano. Quanto mais pra direita, mais dinheiro a gente ganha. Quanto mais pra esquerda, menos dinheiro a gente ganha. Então, é o seguinte. Eu quero multiplicar esses 500 que eu botei, mano. Eu quero receber de volta milzão. Vou botar mais ou menos aqui. Eu tenho 32% de chance de ganhar, velho. Isso é muito pouco, mas vamos ver, hein. 1, 2, 3 e... Nossa! Nossa, foi muito cagado. Até subi de nível aqui. Depois eu resgato meus baús. Enfim, agora que a gente já conseguiu multiplicar nosso dinheiro por 2, eu vou diminuir bastante aqui, velho. Porque eu acho que com certeza vai cair depois disso aqui, mano. Então, vamos ver aqui. Pra gente receber aqui uns... Trezentão de volta aqui. Só pra gente poder... Vamos ver, mano. 1, 2, 3... Ai, meu Deus. Pronto. Pronto. Começamos com saldo inicial de mil e pouquinho. Terminamos com 2.300 e pouco, velho. Tá vendo como que é fácil ganhar dinheiro na Blaze? Porém, é muito fácil você perder também. Então, joga com cautela. Coloque um dinheiro que você não liga de perder, tá? Não vai colocar suas economias, não. Se você for jogar, usa esse código que tá aqui pra você ganhar um bônus de boas-vindas. E lembrando que o site aceita várias formas de pagamento. E aqui eu recomendo o Pix. Porque com o Pix você põe o dinheiro e ele já entra na hora e você já pode jogar. Mas essa é a Blaze. Espero que vocês tenham gostado. E agora, bora voltar pro vídeo. Sobre o analógico, a gente só dá uma puxadinha pra cima e ele já sai inteirinho. É, a diferença é isso que eu disse mesmo. É a altura. Eu, pessoalmente, prefiro o analógico mais baixo. Então, vamos botar o baixinho aqui. Encaixamos. É bem fácil, cara. Só literalmente puxar e acabou. Pronto. Eu acho que tá bem melhor já. Nossa, cara. Isso é muito incrível. Agora que a gente já escolheu os analógicos de nossa preferência e os botãozinhos da nossa preferência. Vamos guardar aqui dentro o resto das coisas, né? Prontinho. E agora vamos falar do controle em si, velho. Uma coisa que eu achei muito palha nesse controle é que ele é muito difícil de parear com as coisas. Aqui atrás tem essas quatro opções, né? Que é o X, o S, o T e o D. E basicamente cada opção é pra uma coisa. Então, o X, ele é como se fosse um controle de Xbox. O S é o modo que você põe pra conectar nisso daqui. T, se eu não me engano, é pra iPhone. E o D é pra Android. Eu não entendi o porquê disso tudo, porque basicamente, cara, a única coisa que precisava ter aqui era um lado Bluetooth, o outro lado, o Dangle. Porque, por exemplo, controle de Xbox, ele é Bluetooth. Ele funciona no iPhone, funciona no Android, funciona no PC, funciona em basicamente tudo. Eu consigo colocar até no Nintendo Switch com o adaptador da 8-bit do que tem ali. Já esse daqui, por conta de ter vários modos, você tem que ver qual que é o modo certo pra cada coisa. Então, isso acaba dificultando muito. Você tem que pesquisar na internet o pra que que serve, já que o manual é tudo em chinês. Mas, enfim, pelo menos eu descobri como que conecta no PC. No PC, tu vai colocar ele aqui no S. Logo em seguida, tu vai pegar esse pendrivezinho, vai encaixar aqui. E tu vai ligar o controle segurando esse botãozinho aqui de Wi-Fi e o símbolozinho aqui do meio. Agora é só a gente esperar um pouquinho que eu acho que ele vai conectar. Aí, conectou. Quando ele conecta, ele dá uma vibração muito louca. Aqui ele tem esse botão que você regula as luzinhas, ó. Você vai clicando, ele vai mudando. Aqui ele tá apagado. Aqui tá fraco. Aqui tá mais forte. Aqui tá mais forte ainda. O botão do meio é pra parear. E esse botão aqui do final é o nível de vibração. Que tem desde o desativado ao nível médio, mais alto, mais alto e mais alto. É, a vibração desse controle é absurdamente potente. Uma coisa legal desse controle é que ele tem quatro botões adicionais. Sendo ele esses dois gatilhos e esses dois gatilhos aqui também de cima. E como que você faz pra usar eles? Basicamente, tu vai apertar o botão que você quer. Por exemplo, ah, eu quero modificar esse daqui. Então, você vai segurar esse. Vai clicar a tecla FN e o analógico vai ficar vermelho. Agora é só você escolher uma tecla que você quer substituir. Então, eu quero que o FN seja o X. Você vai apertar aqui. Vai apertar aqui. E pronto. Agora, sempre que você apertar aqui, vai ser como se você tivesse apertado o X. Isso é muito legal. Eu coloquei esse joguinho aqui, que eu tenho ele na Steam. Que é o Valkyrie Elysium. E ele já reconheceu sem precisar configurar nada, tá ligado? Só de usar o controle, ele já reconheceu o controle perfeitamente. E prontinho. Tá aqui o controle funcionando perfeitamente. E meu amigo, que delicinha, viu? De verdade, mano. Que delicinha de controle, mano. A pegada dele é muito boa. O formato dele é idêntico ao do Xbox. Se vocês pararem pra ver aqui. Já a pegada do controle do PS5 é a minha preferida, né? Porque o controle do PS5 é bem largo. Então, a mão fica bem separada. É muito gostosinho. Dá pra ver essa diferença de largura aqui, ó. De um controle pra outro, ó. Botando um em cima do outro. Já comparando com o do Xbox, é quase a mesma coisa, velho. Sobre o clique, mano. Esse cliquezinho aqui, que parece o mouse, é perfeito, velho. Basicamente, você clica e você parece que nem tá clicando em nada, mano. O botão quase não afunda, sabe? É muito sensívelzinho. Isso aqui, pra jogos que exigem uma certa precisão, vai ser excelente, cara. Apareceu os inimigos. Bora atacar. Cara, simplesmente uma delícia, velho. Uma delícia, delícia, delícia. Nossa, é muito bom, cara. Dá vontade de jogar, sabe? Dá gosto. Tu vai querer que apareça inimigo toda hora pra você ficar clicando nos botãozinhos. De tão confortável que é apertar isso aqui, mano. Sem contar que essas luzinhas dele dão um charme muito legal, né? Parece até que o controle é meio cyberpunk futurista. Ah, e lembra que eu configurei esse botão aqui pra ser o X? Então, eu consigo apertar aqui, ó, pra poder bater aqui por baixo, ó. Olha que legal. Porque a gente configurou isso. Maneiro, né? Então é isso. O controle tá funcionando perfeitamente no PC, ó. Reconhece direitinho. E olha só, mano. O Game Pass tá funcionando perfeitamente também. O controle tá funcionando direitinho. Basicamente, tudo de PC tá funcionando no controle, mano. Só que agora, uma coisa legal, velho. É que esse controle, ele tem regulagem de gatilho. Eu posso escolher o quanto do gatilho eu vou querer apertar, ó. Aqui você pode ver que o gatilho tá sendo um pouquinho de nada apertado. Então, se eu descer isso daqui, ó, a gente vai poder descer mais um pouco. E se eu apertar aqui, a gente vai poder descer tudo, ó. Então, pra um jogo de corrida, o recomendado é você usar aqui. Porque aí você consegue regular, né? O quanto você quer apertar o acelerador, por exemplo. Olha que maneiro. Pronto, mano. Tá aqui, Forza 5. Rodando perfeitão. Geralmente, o Game Pass tem problema, né? Pra funcionar com controles genéricos. Não que esse daqui seja genérico e vagabundo, mas... Geralmente o Game Pass não reconhece controles que não sejam de Xbox, de Playstation, etc. Mas aqui tá funcionando perfeitamente em tudo, mano. Então, show demais. Aprovado. Sobre o preço desse controle, ele tá na mesma faixa de preço do controle do Playstation 5 e do Xbox. Eu vou deixar o link dele aí na descrição, tá? É o link da loja oficial deles no AliExpress. E daí vai do gosto de cada um mesmo. Eu acho que se for pra você comprar um controle pra usar no PC, esse daqui compensa bem mais que o do Xbox e o do PS5. Porque além dele ser um pouquinho mais barato, você ainda consegue comprar ele no AliExpress, usar cupom de desconto. E se pá, você consegue pagar até uns 300 e pouco nesse controle aqui, o que vale muito a pena, mano. Uma coisa que eu achei interessante é que o que acontece? Pra conectar ali no celular, você pode conectar pelo aplicativo Keylinker. Se for pelo aplicativo Keylinker, você vai ter que usar aqui o T pra iPhone ou o D pra Android. Ou então você pode conectar ali direto por Bluetooth. Porque se você deixar ali no X, é como se ele fosse controle de Xbox. Então tu vai deixar ali no X, vai segurar esse botão aqui até começar a piscar e você conecta diretamente no Bluetooth. Eu preferia assim porque aí vai simular um controle de Xbox no celular. E todo mundo sabe que a maioria dos jogos tem compatibilidade com o controle do Xbox. Inclusive, conectando o controle pelo aplicativo da Keylinker, eu não consegui usar o Game Pass no celular. Já conectando direto pelo... Já conectando direto pelo Bluetooth, funcionou o Game Pass. Uma coisa legal é que conectando ele pelo modo Bluetooth, ele reconhece no celular como controle de Xbox. Já conectando pelo Keylink, ele reconhece como um Thunder Robot. Então, acontece que alguns aplicativos não reconhecem o controle por ser genérico. Porém, usando pelo modo Bluetooth, né? Que ele simula um controle de Xbox. Funcionou de boa o Game Pass aqui no celular, mano. Quer ver? Vou botar aqui pra vocês verem. Vamos botar aqui... Eu gosto de botar o Forza porque é o jogo que abre mais rápido, véi. E prontinho. Tá aqui o Game Pass funcionando perfeitamente no celular. Eu não sei por que carambas a tela tá pequenininha desse jeito. Porque eu acho que era pra pegar a tela inteira, né? Mas enfim. Deve ser alguma configuração do meu celular. Mas tá funcionando aí o Game Pass direitinho. E como vocês já devem ter enjoado do Game Pass, bora testar o Call of Duty Mobile, né? Porque o Call of Duty Mobile, ele não tem suporte a controle genérico. Porém, ele tem suporte a controle de Xbox nativamente. Então, lembra que se você quiser jogar qualquer jogo de celular com esse controle, conecta pelo modo Bluetooth e não pelo modo do aplicativo. Porque o modo do aplicativo, o celular entende que é um controle genérico. E acaba não funcionando em alguns jogos, como por exemplo, Call of Duty. Porém, se você quiser jogar jogos que não tem suporte a controle nenhum. Como por exemplo, Genshin Impact. Daí vale a pena conectar pelo aplicativo, porque aí você consegue fazer o mapeamento, né, velho? Mas eu não sou muito fã de fazer o mapeamento em alguns jogos não, tipo o COD. Porque, por exemplo, no COD eu acho que dá ban, se não me engano. Mas enfim, ó. Tá aí, ó. O controle funcionando perfeitamente. Lembrando que não é injusto, tá, galera? Jogar no controle. Por causa que o próprio jogo dá suporte a controle. E quando você joga com controle, você cai com outras pessoas que também usam controle, tá ligado? Então é bem tranquilo, mano. Mas tá aí, ó. CODzinho rodando de boa. Eu acho muito legal, porque é igual jogar no PC ou no PlayStation, tá ligado? Com controle, mano. Fica perfeito, velho. Aqui claramente eu estou jogando contra bots. Vocês podem ver que os bichos são meio songa-monga. Mas tá aí, cara. Funcionando top, velho. Dez demais, velho. Super amei. Agora eu vou começar a jogar bastante jogo mobile. Sai, 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 sai. Aff, morri. E além de eu conectar o controle aqui no iPhone, eu posso conectar aqui no meu Umbernic também, né? Pra jogar jogos de emulador, mano. Então vamos tentar pegar uma skillzinha aqui. Pronto. Ganhamos a partida. Fácil demais. E é isso, mano. Basicamente, esse controle aqui, ele é como se fosse um de Xbox. Ele é reconhecido como um de Xbox. Então qualquer dúvida que você tiver, cara. Ah, o controle funciona em tal lugar? Funciona em tal lugar? Basicamente, em todos os lugares que o controle do Xbox funciona, esse daqui também vai funcionar. Desde que ele esteja no modo X aqui atrás, que é o X de Xbox. Dentro de comprar esse e esse daqui, eu diria que esse. Eu só não sei dizer pra vocês se esse controle conecta no Xbox. Tenho minhas dúvidas. Já que ele tem um modo Xbox, talvez ele reconheça no Xbox. Mas eu não vou prometer porque vai que você compra pra usar no seu Xbox e não funciona. Então eu recomendo vocês pesquisarem bem antes. Mas é isso, cara. Eu achei o controle muito lindo. Eu achei muito legal essa conexão que ele tem, né? Pra botar no celular. Caso você não jogue no celular, você pode tirar e usar ela só pro PC mesmo. O controle, ó. Sem um negócio fica muito bonito. Esse LED dá um charme legal nele. A cor dos LED você pode modificar pelo aplicativo do Keylink. Só que infelizmente, num iPhone o aplicativo não funcionou muito bem. E como eu não tenho Android, eu acho que eu vou ter que baixar ali no Abernick pra mudar as corzinhas da luz. Mas é isso, cara. Controle muito bala. Muito top. Comenta aí o que vocês acharam. Funciona no PC? Funciona no Nintendo Switch? Funciona em tudo. Só que pra usar no Nintendo Switch, tu vai precisar de um adaptador, né? Que reconhece outros controles no Switch. No caso, eu uso esse daqui da 8bitdo. Mas é isso, velho. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei top demais. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Virando um ano aí, eu já volto com tudo. Com mais vídeos. E comenta aí qual controle você acha mais bonito. Se você acha o do Xbox, o da Robot ou o do PlayStation 5. Sinceramente, eu tenho minhas dificuldades de escolher, viu? Mas eu diria que ou do PS5 ou da Robot. O Xbox tá muito simplinho ali na dele, tá ligado? Tchau, tchau. 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 Obrigado.